Nada, fim de jogo. Hoje eles estiveram perfeitos. Que goleada! Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. A Chapecoense. Começou com tudo, fez um a zero, depois não precisou fazer mais nada na frente. Se segurou atrás e conseguiu um ótimo resultado. A Chapecoense. 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 A Chapecoense.